Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode xigui lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, hoje é um dia muito especial, é um vídeo muito especial. É o nosso vídeo em comemoração a 2 milhões de inscritos. Eu tô até eufórica pra gravar esse vídeo, eu tô muito, 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 muito feliz. E com certeza eu ia escolher como tema, melhor versus pior, que é o nosso quadro que fez esse canal crescer tanto, que fez tanta gente me conhecer, que fez tantos inscritos estarem comigo hoje. E eu sou muito grata, sou muito feliz por ter começado esse quadro, lá no início do canal ainda, e ainda estar com ele, e ainda dá tão certo. Então, eu não tinha como não fazer esse vídeo. É um vídeo que eu já tô pensando há muito, 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 muito tempo. Já programei ele há tempos também. E, enfim, tô aqui hoje pra fazer o vídeo de melhor versus pior de bolo personalizado. Como assim, Karol? Cara, essa ideia real eu tive há muito tempo, muito tempo mesmo. Mas eu queria uma data especial, eu queria algo especial pra mandar fazer esse bolo. Então, eu esperei os 2 milhões pra gente comemorar juntos, com um bolo lindo, maravilhoso. O outro eu não sei. Mas um eu tenho certeza, eu já garanto que sim, vai ser um sucesso. Porque eu já vi o desenho e daqui a pouco eu tô indo lá buscá-lo. Tô muito ansiosa. Mas, enfim, procurei a melhor avaliação, procurei a pior avaliação. Vou ler aqui pra vocês. Aguenta aí. Dessa vez, eu não procurei em aplicativo, porque eu mandei fazer os bolos. Eu procurei no Google mesmo. Fui pela melhor e pior avaliação do Google. Eu peguei a melhor avaliação e é também uma referência que eu já assisto há muitos anos. E são os bolos do Bud. Eu já... Nossa, eu sou muito fã. Muito, 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 muito fã. E eu tô conseguindo realizar isso. Realizar de fazer um bolo na Carlos Bakery. Então, antes de tudo, eu ainda vou levar vocês comigo. Porque eu vou lá na fábrica buscar o bolo. Eu ainda vou conseguir conhecer um pouco disso. E a pior avaliação, eu vou confessar que eu fiquei um pouco assustada. Eu não vou mostrar pra vocês, porque, enfim, vai identificar o lugar. Como eu sempre falo, eu não uso esses vídeos pra denegrir imagem de nenhum estabelecimento. Bem pelo contrário. Eu só quero trazer um entretenimento. E é uma forma de eu conseguir comparar pra vocês. Mas eu não tô aqui pra mostrar nome nem nada. Então, basicamente, eu vou falar que eu vi imagens de alguns bolos. E eu me assustei um pouco. Porque, enfim... Porque, assim, são bolos que tentaram fazer uma coisa muito boa. Só que, às vezes, ele desmancha. Enfim, tem umas fotos bem engraçadas. Se eu conseguir fotos sem a logo, eu coloco pra vocês. Mas, esperaremos o resultado do meu bolo. Então, o tema será de 2 milhões. E agora, eu vou levar vocês lá na fábrica comigo. Buscar o bolo de melhor avaliação. E depois, de tardezinha, vai chegar o de pior avaliação já aqui em casa. Pra gente poder gravar o melhor versus pior. E especial de 2 milhões. Fechou, meus amores? Então, já deixa seu like. Comentem quais os próximos vídeos de melhor versus pior que vocês querem que eu faça. E se inscreve nesse canal maravilhoso. Que agora, a gente vai bater mais e mais metas. Fechou? Vamos lá! Galera, acabei de chegar aqui no Carlos Bakery. Olha que demais! Aqui tem vários bolos. Eu já tô muito ansiosa pra ver o meu. Mas eu não vou mostrar pra vocês ainda. Só vou mostrar quando a gente puder fazer a comparação. Olha que demais! Gente, eu amei! Eu sou muito fã, né? Já falei isso umas 10 vezes. Mas eu sou muito fã. Olha esse! Gente, que lindo! Amei! Mano, olha isso! Nem dá pra acreditar que é um bolo. Parece uma arte mesmo. Quer dizer, é uma arte, né? Quem faz os bolos e quem fez os bolos e quem faz a bala. Gente, cheguei aqui e já dei de cara com o quê? Aquele lobster. Se vocês não assistiram, tem um vídeo que eu provei os doces lá na Carlos Bakery. Ai, gente, se vocês pudessem sentir o cheiro pelo canal, seria maravilhoso. Gente, olha o tamanho da batedeira. Ó, só vou botar minha mão aqui pra vocês terem noção. É tudo muito giga. Tipo, é o dobro da meia altura, no caso. Olha que demais, né? Toda a produção. Eu amei! Meu Deus! Ou seja, eles realmente trabalham com tudo giga, né? É tudo gigante. Eu cheguei nas salas de bolo, que no caso o meu tá aqui em cima da mesa. Eu não vou mostrar pra vocês. Olha isso. Olha a perfeição de detalhes disso. É literalmente uma obra de arte, nem pra esse bolo. Olha, quando eu falo que eu faço tudo por esse canal, é literalmente tudo. Olha como eu tô dentro do carro, no Uber. O bolo tá no meu colo, pra que não aconteça nada de ruim com ele. Tô aqui cuidando, como se fosse uma mamãe. Dois mil anos depois. Bom, galera. Já estamos no dia seguinte. O bolo de pior avaliação deu uma atrasadinha. Mas é porque eu também não tava em casa pra recebê-lo. Então ele veio hoje. E agora chegou o grande momento. Vou mostrar pra vocês os dois bolos. E aí depois a gente corta e avalia, além da decoração, o sabor. Fechou, meus amores? Tô muito ansiosa e tô muito feliz com esse vídeo. Antes de mais nada, eu já vou explicar pra vocês o que aconteceu. Eu mandei tanto pra um lugar quanto para o outro. Dizendo que era uma comemoração de dois milhões de seguidores do YouTube. Fechou? Foi isso. Um deles me mandou um desenho e tal, pedindo aprovação. Eu aprovei, não modifiquei nada. Deixei que eles fizessem. E o outro não mandou nada. Só chegou o bolo aqui. Então as únicas informações que eles tinham era um canal do YouTube de dois milhões de inscritos. Fechou? Só pra explicar antes, porque vocês vão ver que eles são bem decorados nesse tema. Então, aqui temos o bolo de pior avaliação. Que eu vou confessar que eu achei lindo. De verdade, eu gostei muito. Tem o símbolo do YouTube, um enfeitezinho preto e branco. O 2M, de dois milhões. E ele tem um cheiro maravilhoso. E tcharam! Aqui temos o bolo da Carlos Bakery. Gente, eu fiquei completamente apaixonada. Olha isso. Eles me conheciam. Então eles sabiam que eu era loira. Fizeram a Carol ali em cima. O 2M. E eles colocaram Instagram e YouTube. Porque eu também tô batendo 2M lá no Instagram. Então, esse é o bolo. Tá lindo de morrer. E detalhe que tudo isso é comestível. Isso que eu fico mais chocada. Vocês não têm noção do peso desse bolo. Eu acho que tem uns 10kg. Sem brincadeira. E agora, meus amores, chegamos ao momento mais esperado, né? Pelo menos por mim. Porque eu vou provar os dois bolos. Um detalhe que vocês sempre me pedem pra falar sobre valores, tá? Esse bolo custou 100 reais. E esse bolo, ele custa uma média de 900 reais. A diferença é grande. Porém, a entrega é completamente diferente. E esse bolo, ele serve até 40 pessoas. E eles falaram que é um pedaço bom de 40 pessoas. Esse aqui, eu acho que serve umas 20 no máximo. Os máximos. Olha o tamanho. A diferença é muito grande. Muito grande mesmo. Então, vou deixar esse bolo maravilhoso aqui de lado. E vamos provar o bolo de pior avaliação. E de todo o meu coração, eu ainda achei lindo. E tem um cheiro incrível. Nossa. Eu gosto, hein? Ele tem uma camada branca. Uma camada de brigadeiro. E chocolate branco em cima. Vou botar com a mão mesmo, porque senão eu vou fazer cagada. Vou prová-lo. O bolo é muito bom. Muito bom mesmo. Doce no mesmo padrão. Eu vou provar o outro, pra poder comparar. Porque eu acho que a diferença vai ser bem gritante. Gente, e nem cabe na gravação inteira. A gente tá muito chique que agora tem até um câmera. Agora é o grande momento. Eita. Meu Deus. Mano, que delícia. Duas camadas de recheio. Detalhe. É recheio de nozes com doce de leite. Mano. Olha isso. Nossa, que delícia. Eu vou comer a mão dela também. Bom, chegamos no grande momento. Nossa senhora. Tô salivando. Vai, amor. Tem um pedacinho de nozes. Surreal. Vou ficar aqui comendo. Hum, legal. Não, não é essa parte aqui. Essa parte da... Não parece um chocolate mesmo. Nossa, delícia. Nossa, bom demais. Bom mesmo. Não, agora eu acredito que realmente sirva 40 pessoas. Que é tipo uma fatia assim, né? Que? Ninguém come uma fatia dessa. Não, tá maluco. Não é nem uma fatia de bolo, né? Nossa segunda avaliação. Vai provar o outro bolo também. Tá bonitinho também. Lindo. Eu também achei. Ó, as camadas bem divididas. Também gostei. Nossa avaliação Masterchef agora. Hum. Você não gosta de bolo, né? É. O João não gosta muito de bolo, mas ele é gostoso. Só que não tem como comparar, né? Fica meio... Fica meio ruim de comparar. É? Não? Bom. Vou continuar aqui. Ô, amor. Só me dá pra comer o pé dela. Dá. Eu vou provar o pé dela. No caso, o meu pé. Ai, que dó. Gente, eu tô comendo um pé. Um sapatinho e tudo. Nossa, é delícia ainda. Tem um gostinho de pirulito, sei lá. Um negocinho bem doce. Nossa, eu amei. Ai, eu quero comer o 2M. Eu quero comer tudo. Meu Deus. Meu Deus. Enfim. Agora vamos ler as avaliações. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz. Esse vídeo, ele é realmente todo diferente. Então, eu fiz as avaliações no Google. Esse vídeo, eu fiz igual a quando eu fazia o pior da cidade. Aí, eu coloquei bolos decorados São Paulo. E aí, aqui, ele aparece várias páginas com lugares que fazem bolo decorado. Cada um tem a sua avaliação aqui. E eles têm os comentários. Eu vou pegar um exemplo aqui. E aí, é aqui que a gente vê as avaliações de cada local. Então, eu separei as avaliações de cada um. E vou ler pra vocês. E aí, a gente compara com o que a gente achou ou não. Bolos bonitos, mas pecam no sabor. Ele deu duas estrelas. O de doce de leite era bonito, mas parece bolo de padaria ou supermercado. Massa sem gosto e doce de leite dos piores. Pra conseguir comer, coloquei canela em casa pra dar um sabor e conseguir comer. O de brigadeiro é enjoativo. Em geral, a massa é molhada com água. E se come o bolo puro, é sem gosto nenhum. Infelizmente, o sabor não acompanha a beleza, nem chega próximo. Espero que voltem a melhorar. Antigamente, eu gostava muito do sabor. Eram muito menos bonitos, mas eram bem mais saborosos. Realmente, eu concordo que ele não é saboroso. Então, galera, realmente eu concordo. Ele não é muito saboroso. O João também não curtiu muito. E ele realmente parece um bolo de padaria. Não muda muito. É tipo assim, por ser um bolo personalizado, por ser um bolo que eu mandei fazer. Entende? Então, com relação ao preço, eu achei ele bom. Porém, eu achei ele caro pra parecer um bolo de padaria, assim, sabe? Isso é o que eu senti. Porque, sei lá, se tu vai num mercado, compra pela metade do valor. O mesmo bolo, digamos assim. Sem um enfeite personalizado. Janaína, uma estrela. Decepção total. Encomendei um bolo para minha filha. Mandei referências lindas e a atendente confirmou que eles conseguiriam reproduzir. Ao receber o bolo, os desenhos eram impressos em papel. Foi uma decepção para minha filha que chorou muito. Então, eu, na realidade, não tinha uma super expectativa sobre nenhum dos dois. Tá, eu tinha um pouquinho desse. Como eu só disse que seria 2 milhões do YouTube, eu não criei nada. Por exemplo, se eu tivesse mandado Frozen. Talvez eu tivesse criado mais. Natália, uma estrela. Frustrante. Expectativa 10, realidade 3. Pedi 4 camadas de recheio e vieram 2. De modo que só tinha bolo, faltou o recheio. A estética do bolo foi decepcionante. Bolo extremamente seco. Não recomendo. Gente do céu. Agora, vamos para Carlos Bakery. Vitor Terra. Bolos e doces maravilhosos. Lugar incrível e super bem localizado. Fácil acesso de carro próximo à Avenida Paulista. E a estação Oscar Freire. Enfim. Loja bem decorada, climatizada. Uma experiência incrível para quem é fã do programa de TV. Cake Boss é fã da família Avalasto. Eu vou confessar que eu sempre fui muito fã do Bud. Muito, muito, muito. Tanto que eu até fiz um vídeo provando os doces do Bud. Está aqui no canal e, enfim, a loja é linda. Realmente é muito bonito. Mas eu vou ler mais sobre o bolo. Vamos ver se a gente encontra mais. Excelente filial da famosa Carlos Bakery em São Paulo. A loja é linda, muito bem localizada. Lá é possível ver a fabricação de diversos doces. Também é possível experimentar os famosos doces produzidos pelo Bud na televisão. No final de semana e feriados, a loja fica bem cheia e a fila vai até a rua. Recomendo muito a visita. Eu super recomendo. É demais lá, tem muitos doces. Os doces deles são incríveis, sério. Tem o Lobson. Inclusive eu mostrei pra vocês aqui. Sério, muito bom. Pedro, cinco estrelas. Primeiramente, queria dizer que todo o trabalho, arte e sabor é feito com muito amor e carinho. Tudo muito saboroso. Dou nota mil pelo trabalho super indicado. Acho que esse eu não preciso nem falar, né? Eu amei, amei. Eles foram uns amores lá na fábrica comigo. Me mostraram toda a fábrica. Eu entrei em tudo. Eu entrei no estoque. Eles realmente foram demais. E o bolo supriu todas as minhas expectativas. E o último, pra finalizarmos o vídeo. Emerson. A Carlos Bakery, loja do famoso Bud de Balastro, o Cake Boss, tem tudo de mais saboroso e um pouco mais. Os doces são uma explosão de sabores na boca e valem cada centavos investidos. Eu deixo minha sugestão para o Cannoli Lobster. Falei pra você. Você não consegue comer uma... Enfim, meus amores, chegamos ao final desse vídeo tão especial. Espero que vocês tenham gostado. Vocês pediram muito, durante muito tempo, pra eu fazer de bolo. Eu fiz de bolo decorado ainda. Mais especial pra esses 2 milhões. Mais uma vez, muito obrigada a tanta gente que tá aqui comigo. Quem ainda não é inscrito, se inscreve. Tá aqui no botãozinho vermelho. E agora, eu vou comer aqui, né? A dieta que lute. Mas temos 2 milhões de inscritos. E eu mereço esse bolo. Beijo, meus amores. Quem ficou até o final, comenta a hashtag bolo, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Beijo. Amo vocês.